Um adolescente de 12 anos morreu hoje na escola Amélio de Paula Coelho em Cristais Paulista. Igor Domanieguete foi atingido na cabeça pela trave da quadra de esporte do colégio. Testemunhas disseram que ele balançava quando caiu. Ele foi socorrido por uma ambulância da prefeitura e levado até o pronto-socorro. Por conta da gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu. A prefeitura de Cristais Paulista lamentou o ocorrido e informou que está prestando todo o apoio para a família. As aulas foram suspensas durante esta semana. A perícia esteve no local e a polícia investiga o caso.